Um lugar simples, José Balbino. Lá bem distante, longe do tempo que os homens construíram, flores brotam sem permissão e aves voam descompromissadas com o futuro. Fugirei para lá com os meus passos leves. Habitarei um lugar simples com as minhas lembranças e uma música que carrego no coração. Música Música Música